Olá meus queridos amigos, olha só esta camiseta na malha PV, sublimada a frente inteira. Gente, olha a qualidade e olha como é fresquinha a malha. E nesse verão, nesse calor, não sei como as pessoas conseguem usar essas camisetas de retiro, essas camisetas de igreja, porque é muito quente. Tanto é que a gente vê poucas pessoas usando na rua, geralmente o pessoal só usa mais no retiro mesmo. Agora, se você fizer essa sublimação total na malha PV, você comprando o produto Cromos Print,